Não é fácil aceitar Dói, dói demais Você agindo assim Não, não vá embora Amor, tenha dó de mim Pra ter você eu faço o que for preciso Adoro o teu olhar e o teu sorriso Tire da cabeça a ideia De partir, não, não vá embora Amor, teu lugar é aqui Eu sem você não sou ninguém Você sem mim sofre também E se partir, vai destruir Um grande amor Dá um tempo antes que aconteça Pense um pouco, esfrie essa cabeça Por pior que seja Um grande amor não acaba assim Pra ter você eu faço o que for preciso Adoro o teu olhar e o teu sorriso Tire da cabeça a ideia De partir, não, não vá embora Amor, teu lugar é aqui Eu sem você não sou ninguém Você sem mim sofre também E se partir, vai destruir Um grande amor Dá um tempo antes que aconteça Pense um pouco, esfrie essa cabeça Só por pior que seja Um grande amor não acaba assim Eu sem você não sou ninguém Você sem mim sofre também E se partir, vai destruir Um grande amor Dá um tempo antes que aconteça Pense um pouco, esfrie essa cabeça Só por pior que seja Um grande amor não acaba assim Eu sem você não sou ninguém Você sem mim sofre também E se partir, vai destruir Um grande amor E se partir, vai destruir Um grande amor E se partir, vai destruir Um grande amor